A gente acha que nunca vai acontecer com a família da gente um acidente, né? A gente acha que acontece só na vida dos outros. Mas eu perdi um filho e uma nora num acidente que foi... Não teve como socorrer. Morreram na hora do acidente. E nós não temos muito o que achar quem é o culpado, mas sim se precaver dos acidentes. Porque depois que acontece, não tem mais o que fazer. A vida se vai e acabou, né? É uma coisa, assim, muito difícil pra família, que é uma coisa repentina. Há cinco minutos atrás a gente conversa, depois de cinco minutos, simplesmente a gente não vê nunca mais a pessoa. E faz muita falta, principalmente pros pais, né? Acho que pra todo mundo da família, mas é difícil pra uma mãe. É muito difícil. Ele foi pra Barra Bonita com os amigos e tava voltando. Eram umas dez e meia, onze horas da noite. Voltando pra... no dia seguinte era dia de trabalho, né? Sofreu um acidente, trombou com o caminhão. Então não vai muito na questão de quem tá certo, quem tá errado. E sim que duas vidas se foram e a gente não recupera mais. Então, acho que todo jovem, e não só jovem, eu acho que todas as pessoas, tem que prestar muita atenção quando tá dirigindo. Não importa se é carro, se é moto, se é caminhão. Ninguém sai de casa falando, hoje eu vou matar alguém no trânsito. Mas os acidentes acontecem, então a gente tem que se precaver. É um vazio, um vazio muito grande. Uma falta imensa. Por mais que a gente tenha ajuda de amigos, ajuda espiritual, é um vazio imenso. Porque a falta é assim, a gente carregou na barriga, viu crescer, acompanhou a faculdade, viu começar a prosperar na profissão. E de repente, de um segundo pra outro, não se tem mais essa pessoa do seu lado. Então é muito difícil pra família. Não falo só pra mãe, não. A gente carregou no ventre, mas os irmãos, a família inteira, precisa de muito apoio pra conseguir se manter em pé. Eu vim participar dessa campanha porque, como eu passei por tudo isso, eu gostaria que você não passasse por isso. Você que tá tirando uma habilitação hoje, pensasse bem antes de pegar um veículo e fazer loucuras. Eu acho que tomar muito cuidado. Que você pense que tem uma família atrás de você, muitos amigos, irmãos, todos que vão sofrer se você for embora. Por esse motivo que eu apoio a campanha Maia Amarelo, o Jaú sem acidente. Inscreva-se. Beep. 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 Peep. Beep. Obrigado.